Nessa pequena conversa aqui já nasceu a possibilidade do churrasco, do papo com o mamute, né Doc? Tchau! Fala piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style, o sócio da 2MT Motor Sport, os macacões da 2MT e hoje eu vim aqui na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, no CAI Floripa, é um bar aqui, as margens da Lagoa da Conceição, dá uma olhada, aqui atrás é tudo mar, lá na frente do bar é tudo mar e hoje o Tchelão, que é o dono aqui do CAI Floripa, ele está fazendo o encontro de todas as tribos, o que é isso? Ele está reunindo motociclistas que gostam dos mais diversos estilos de moto, seja esportiva, chopper, trilha, motocross, moto velocidade e já está começando a chegar a galera, pena que hoje deu um dia chuvoso aqui em Floripa, está um pouco frio, então a galera de moto já sai menos de casa, mas veio uma galera de carro, também veio uma galera de moto que está lá na frente e a gente vai curtir hoje esse evento que o Tchelão está organizando aqui no CAI da Lagoa da Conceição. Para quem não sabe o que é o CAI, o CAI é o bar que teve a gravação daquele reality show da Amazon, que é o Soltos em Floripa. É, quem não sabe o que é, dá uma procurada aí. Meu assistente está aqui, Borracha, e aí Borracha, está curtindo? Fala pessoal, outro, curtindo pra caramba, altas motos aqui que eu só vi. Olha aí, Panigalizona V4S na entrada, vim com a Mari, vim com o Luca, o Rony também está aqui, piloto da R3 Cup. E aí Rony, como é que está? Beleza. Beleza, viemos curtir o evento do Tchelão. Top, top. Como é que está a preparação aqui para a quarta etapa, terceira etapa? Quarta etapa, a minha vai ser a terceira porque eu fiquei uma de fora por causa da minha fratura. Fiquei uma de fora, é. A gente foi fazer um treino lá nos Inglês e o Rony se empolgou, acabou tomando um rola lá e machucou, teve que fazer duas cirurgias. Uma na mão e uma no ombro. Mas está certo. Mas já estou 100% já, treinei muito para essa próxima etapa aí e vamos ver se a gente consegue. Curvelo já andou, né? Já andei em Curvelo. Gostou da pista? Achei bem difícil, mas gostei. Gostei, bem difícil, bem técnica e agora é voltar para essa etapa com um pouco já de experiência na pista, né? Boa. E de repente um pouquinho mais leve também, ver se a gente consegue chegar mais perto da galera lá da frente. Isso é uma coisa que eu venho tentando desde que eu comecei na moto velocidade, mas está bom, estamos aí. Ali a Mari, o Luca, e aí Mari, tudo certo? Comendo um pastelzinho, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui, vamos começar a curtir, agora está começando o evento. Daqui a pouco vai vir uma galera. O Doc vai vir aí, vai vir mais uma raça aí da moto velocidade também, né Rony? Vai, vai. Hoje eu enchei, né? Vamos treinar esse fim de semana? Cara, eu estou sem moto, a minha moto está... Eu mandei fazer umas melhorias nela, só se eu treinar com moto emprestada, mas eu estou treinando com a pit bike, né? Estou usando bastante pit bike e o motocross também com o Gabriel Gentil. O motocross é bem legal, hein? Eu fiz lá em Brasília o treino com o Edelvaz, motocross, trilha, flat track. Pô, dá para nós montar uma piscina de flat track lá naquele espaço? Dá. E é massa, né? Cara, eu fiquei louco no flat track, eu fiz com o Pascoalinho lá. Cara, eu fiquei louco. Olha aí, olha aí. Já vamos botar uma pulga atrás da orelha aqui. Vamos lá, vamos. Vamos curtir aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Valeu! E aí, rapaziada, olha só, a gente está agora aqui, o dono da bagaça toda, que é o Tchalão. E aí, Tchalão, fala um pouquinho para nós de onde é que surgiu a ideia aí do encontro das tribos. É, moto, né? Não, a gente não consegue ficar sem moto na veia. Então, como a gente tem muitos amigos, da Belô, do Cross, da Harley, da BMW. Ficou das tribos? É, nasceu aí. Nasceu aí. Toda a última quinta-feira do mês, quem gosta de moto vai estar aqui para falar de moto. Olha só, olha só. Nessa pequena conversa aqui já nasceu a possibilidade do churrasco, né? É a ideia do papo com o Mamute, né, Doc? Já surgiu não, vai ser. Vai ser. Olha, dá só uma olhadinha aqui. Só tem que avisar o dono. É, só tem que avisar o dono. Ó, o Doc veio direto do trabalho para cá, ó. Rapazinho, sério? Não, claro. Claro. Isso aí, vamos curtir a noite aí, porque hoje é nóis. Legal, legal, legal. Excelente. Legal, legal, legal.